Tome seu assento, eu estou feliz pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar na sua casa nesta noite, quero agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade ao nosso pastor pela confiança de podermos estar aqui usando este púlpito para ministrar a palavra do Senhor confesso que eu sinto bem mais a vontade sentado ali ouvindo os pastores, nossos companheiros mas a mim nesta noite coube essa responsabilidade de dar sequência a esse estudo maravilhoso que nós estamos estudando sobre a oração já iniciamos na semana passada com o pastor Abílio Santa Cruz hoje eu não errei não Abílio Santa Cruz, nós iniciamos na semana passada e hoje daremos sequência a este mesmo estudo sobre doutrina da oração número 2 os irmãos já tem o boletim aí a palavra do Senhor que nós vamos tomar por base nesta noite está registrada no Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu Mateus no capítulo de número 9 oração bastante conhecida de todos nós versículos 9 a 13 seria oração e o pastor Fábio que é quem escreveu o estudo ele tomou a liberdade de estender mais dois versículos ali que eu achei bastante propício também vamos ler então pode ler no seu boletim ou aqui na tela diz assim a palavra do Senhor e Jesus passando, ou melhor ali está capítulo 6 versículo 9 a 13 é, eu falei alguma coisa diferente aqui mas ele já vai me perdoando por isso exatamente aí portanto vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos induzas a tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre amém porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas bastante sério isso bastante preocupante, não? antes porém de entrar na administração eu gostaria também de estar justificando a ausência do nosso pastor nosso líder maior que não está conosco os irmãos já sabem que ele está em viagem para a Europa tratando de assuntos ali da obra do Senhor em algumas congregações novas que ele está ministrando alguns seminários e também dando aquela orientação aos líderes, né? do que é necessário para o bom andamento da obra do Senhor então razão pela qual ele não está conosco e nós devemos orar para que o Senhor o use nas suas mãos por onde ele precisar passar voltando aqui ao estudo nós temos esse tema bastante propício sobre a oração os discípulos perguntando para Jesus como é que nós devemos orar e Jesus deixa esse exemplo aqui bastante importante não só para eles mas para nós parece uma oração muito simples quando você começa a analisar ou, né? existe até a igreja católica que copia isso muito bem e, né? faz disso uma reza mas quando nós lemos e estudamos esse tema essa oração é forte Jesus não estava brincando com os discípulos não quando ele ensina eles a orar assim como ele também não está brincando conosco nesta noite com essa ministração aos nossos corações portanto vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino faça-se a tua vontade assim na terra como ela é feita no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores é sério, hein? será que nós conseguimos orar na íntegra essa cópia que Jesus deixou? assim como nós temos perdoado aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre amém quantos podem dizer amém? amém posso ouvir mais um amém? amém glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo então nós temos aqui a introdução você tem o boletim aí pastor Fábio Alexandre escreveu com muita propriedade esse tema louvamos a Deus pelo privilégio de aprender um pouco mais desse tema áureo na nossa vida com Deus no estudo passado nós vimos aqui um balizamento na vida cristã de como orar e fortalecer o nosso alicerce nos ajuda a andar no caminho e na direção que agrada a Deus é bem verdade que o caminho para os céus a porta que está aberta para os céus que eu tenho e você também tem essa oportunidade é através da oração nós entramos na presença do Senhor é interessante porque antigamente nós não tínhamos essa oportunidade não tínhamos esse privilégio de falar diretamente com Deus os irmãos lembram muito bem como era feito era o sacerdote o sumo sacerdote que tinha a oportunidade de oferecer o sacrifício diretamente a Deus o povo ficava no átrio na parte de fora não tinha essa oportunidade de entrar diretamente e com a abertura do véu quando Jesus inspira na cruz do calvário aquele véu se rasga de alto abaixo dizendo então que a salvação estava consumada e a salvação não vem da terra a salvação vem do céu então o véu se rasga de alto abaixo permitindo a mim a você essa oportunidade de qualquer hora de qualquer dia a qualquer momento entrar na presença de Jesus entrar na presença de Deus você não está limitado mais uma vez por semana uma vez por mês uma vez por ano não qualquer hora que você tiver vontade de entrar na presença dele o véu já está rasgado a porta está aberta ele está te esperando 24 horas por dia sete dias por semana você tem a oportunidade de entrar na presença do Senhor nosso Deus pastor mas como assim Jesus também ensinou para os seus discípulos nesse mesmo capítulo ele fala você não faz como os hipócritas que oram aí como se diz nas praças nos lugares para que todos vejam que eles estão orando ou que também estão jejuando não quando você orar entra no teu aposento vai lá no secreto lá onde você e Deus estão em sintonia e ali você pode então especificar a sua oração o seu problema mas pastor ele não conhece claro que conhece ele é onisciente onipresente ele sabe de todas as coisas inclusive ele sabe da solução para o seu problema para a sua enfermidade se ela existe ele sabe e ele é o maior interessado eu costumo dizer em resolver e trazer a solução porém nós precisamos clamar tem essa porta aberta nós temos que entrar por ela falar com o Senhor nosso Deus clamar a ele para que ele atenda a nossa súplica Jeremias registrou isso muito bem clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes mas para isso clame peça a ele porque ele tem para dar ele pode dar e ele é o maior interessado em resolver e trazer a solução na minha vida e na tua vida a vida de oração nos leva ao entendimento da necessidade de vivermos inteiramente na dependência de Deus só assim alcançaremos nossos objetivos diários as atitudes essenciais na vida de uma pessoa que busca a Deus em oração traz firmeza e certeza de que em todo tempo possa desfrutar do cuidado do Senhor o Senhor cuida o Senhor trata os seus com amor com carinho portanto se apresente diante dele com sinceridade a oração sincera no nome mais poderoso do universo pastor Fábio colocou isso aqui no nome de Jesus esse nome que o inferno treme esse nome mais poderoso do universo não tem nome de Biden não tem nome de Putin não tem nome de Xi não tem nome de ninguém que possa mais do que o nome de Jesus o nome de Jesus tem todo o poder nos céus na terra e debaixo da terra até no inferno o nome de Jesus é respeitado o inimigo treme quando nós clamamos ao Senhor nosso Deus porque ele sabe que os dias dele estão contados ele sabe que as horas dele estão abreviadas porque Jesus está voltando ele está voltando para buscar uma igreja pura santa uma igreja que se dedica na oração uma igreja que busca a sua presença e está em sintonia com os céus aprendemos que a oração é um diálogo não é uma meditação não é um monólogo nós falamos com Deus e Deus responde até mesmo no silêncio muitas vezes nós queremos a resposta e é incrível nós brasileiros principalmente nós queremos já nós não queremos esperar não temos a paciência para esperar nós oramos e já queremos que Deus abra a porta e já traga a solução e resolva mas não é bem assim muitas vezes ele coloca a gente ali no fogo baixo e vai deixando como se diz a água esquentar vai colocando ali para a água esquentar para que? para que a gente vá se preparando para que a gente entre na posição que precisa para que ele atenda a nossa súplica a nossa petição nós precisamos estar na posição que ele exige de cada um de nós a oração o nosso pastor ele ensina aqui para facilitar no caso a nossa dinâmica na oração como é que nós iniciamos a oração em primeiro lugar a Deus falando com Deus ele está acima de todas as coisas ele está em primeiro lugar em segundo lugar eu vou orar por mim pedir a Deus que me ajude me dê graça e me guarde inclusive deixa eu abrir um parênteses aqui porque ele guarda agora mesmo estava vindo com a minha esposa e foi por fração de segundos que nós não atropelamos uma pessoa cruzando pela faixa de pedestres Jesus muito obrigado por esse livramento que eu nunca atropelei sequer um animal quanto mais uma pessoa eu só vi que o sinaleiro abriu eu ia entrar pela direita quando eu percebi que ninguém foi eu vi uma cabeça correndo Jesus segura segura porque não serei eu que farei isso e aquele homem passou assustado olhando para trás como se diz uau fui salvo e foi salvo mesmo poderia eu estar ali envolvido numa situação muito delicada e quem sabe aquele homem não sei onde estaria hoje Deus guarda o anjo do senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra você pode glorificar ao senhor o senhor guarda ele acampa ao seu anjo ao redor dos que o temem e naquele momento de quem sabe de aflição poderia ser o anjo do senhor estava guardando e os meus olhos atentos para aquele momento para aquela situação louvado seja o senhor para sempre em terceiro lugar nós oramos pela nossa família para que Deus guarde a nossa casa os nossos filhos nosso neto a nossa netinha que está chegando a gente já ora para Jesus guardá-la para que ela chegue em saúde seja bênção oramos em quarto lugar pela nossa igreja e quando oramos pela igreja o nosso pastor normalmente é a pessoa é o anjo da igreja por quem a gente tem que iniciar essa oração e em quinto lugar nas demais coisas o meu trabalho é minha escola as minhas atividades os meus amigos todos aqueles que me arrodeiam em quinto lugar a gente ora pelas demais coisas e o sexto lugar vocês já sabem o nosso pastor orienta muito bem Oséias 6 e 3 fala para conhecer e prosseguir em conhecer ao senhor como a alva a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como uma chuva como chuva serodia que rega a terra então entre na presença do senhor que ele vai trazer essa chuva ele vai regar a tua terra com as bênçãos que ele tem para minha vida e para tua vida existem princípios de uma vida de oração em primeiro lugar motivação nós precisamos estar motivados quando entramos na presença do senhor para então nos apresentarmos a ele e recebermos dele a bênção que nós estamos almejando o sentido que enxergamos na oração que o senhor jesus cristo nos deixou é que demonstra uma dinâmica pedagógica portanto vós orareis assim isso é o que motiva a fazer algo sabendo que quem nos ensina foi o primeiro a cumprir tal ensinamento não tem ninguém melhor do que jesus para nos trazer esse ensino sobre oração ele orou ele orou tem um hino que nós gostaríamos até de ter cantado hoje é que no jardim jesus cristo clamava quando os ímpios o foram prender e clamando ao pai suplicava pelo cálice que ia beber diz a bíblia que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue jesus orava ele intercedia por esse culto nesta noite porque ele sabia que eu e você estaríamos aqui na sua presença hoje salvos em cristo jesus crentes e fiéis a ele ele já sabia que isso iria ser uma realidade portanto ele já clamava pela minha vida e pela tua vida por aquele cálice que ele precisava beber apesar de que ele não queria porque ele não tinha pecado ele teria que se fazer maldição no meu lugar e no teu lugar então aí o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue em agonia porque um corpo sem pecado precisaria receber aquela cruz passar por aquela cruz para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite portanto louve e exalte ao senhor a motivação do meu e teu coração precisa ser de estar com ele na presença dele quando começamos nossa caminhada com o mestre vamos desfrutando da reconciliação com Deus sabendo que somos reconhecidos agora como filhos e aprendemos que o senhor nos traz salvação paz e vida eterna estes e tantos outros motivos nos fazem entender que é necessário disciplina e motivação para continuar orando é necessário realmente disciplina se você não tem uma vida disciplinada você consequentemente não vai poder parar cinco minutos na presença de Jesus o assunto vai acabar o telefone vai tocar você vai ouvir a buzina lá fora o correio batendo na porta tanta coisa vai acontecer e você vai sair da presença dele mas quando você tem disciplina e você está na presença do senhor não tem porta que abre melhor não tem carteiro que bate na sua porta e te tire a atenção de ir atender a porta porque você está falando com o rei dos reis e o senhor dos senhores o nosso pastor ilustra muito bem quando a secretária do pastor David Paul Young Show acho que é isso ele estava orando orando falando com Deus e de repente a secretária recebe uma ligação e quem que era do outro lado o presidente da república e ela já tinha orientação de que quando ele estivesse orando nem o presidente da república deveria lhe interromper então ela fala com o presidente excelentíssimo senhor o pastor está orando agora ele pode lhe retornar a ligação depois mais tarde sim claro que sim deixa o pastor orar e quando o pastor então termina o seu período de oração e recebe aquela informação muito bem secretário é assim mesmo porque eu estava falando com o rei do universo eu estava falando com o rei dos reis e senhor dos senhores presidente da Coreia poderia esperar como esperou para então ter aquele diálogo com o pastor David Paul Young Show porque quando estamos na presença do senhor parece que tem tanta coisa que aparece você lembra de uma coisa lembra de outra e às vezes até o foco da oração ele é distorcido mas que você tenha disciplina e motivação para continuar na presença do senhor nosso Deus o principal motivo pelo qual o homem foi criado é atribuir ao criador a razão da sua existência da natureza e de tudo que ele possui quando eu e você entramos na presença dele com ações de graça agradecendo a ele por tudo que ele é ele estende as mãos ao nosso favor e atende a nossa súplica a nossa oração reverência é o segundo tópico é o respeito pelas coisas sagradas e hoje isso está tão em desuso nós temos visto tanto isso por aí infelizmente às vezes até entrando nas nossas igrejas o que o senhor está falando pastor tem crente que é irreverente nós estamos muitas vezes ajoelhados orando estamos falando com o rei dos reis e senhor dos senhores e às vezes as pessoas entram no ambiente de culto achando que estão na feira achando que estão lá no estacionamento conversando como se nada estivesse acontecendo está acontecendo uma reunião aqui o povo está de joelho está clamando está falando com o rei dos reis e senhor dos senhores então eu tenho que entrar reverentemente na presença do senhor alguns anos atrás eu tive uma experiência muito interessante minha esposa estava comigo nós fomos numa manhã de ressurreição convidado por um irmão da nossa igreja que já de saudosa memória é Erval Leite alguns irmãos acho que se lembram dele ele fazia parte de uma igreja batista aqui em Fort Lauderdale e o trabalho era muito interessante porque era na manhã de ressurreição e nós fomos lá nesse culto nesse serviço bem cedinho seis horas da manhã só que para minha grata surpresa quando nós chegamos na porta o povo já estava orando e o que que acontece ninguém entra ninguém entra quando o povo está orando os diáconos já são orientados para isso chegou atrasado vai ter que esperar até o intervalo para que você possa entrar eu achei louvável interessante porque o povo estava orando intercedendo a Deus aí eu que não tive tanto compromisso com o horário cheguei cinco seis minutos atrasado aí eu quero entrar bonitão e sentar no melhor lugar falta de reverência se eu chego atrasado eu tenho que entrar como disse Eclesiastes no seu capítulo cinco guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus muitas vezes não guardamos nós entramos como se estivéssemos em qualquer outro lugar muito cuidado estamos na presença do Senhor e na presença dele precisamos de reverência precisamos entrar na presença dele com reverência nós devemos servir a Deus com muita reverência e santo temor conforme nos ensina a Bíblia Sagrada Hebreus 12 28 nos diz por isso recebendo nós um reino inabalável retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor eu e você precisamos fazer assim santo temor e reverência na presença dele ele é o Senhor e ele reina Deus não aceita oração e adoração daquele que professa sua fé mas continua a amar prazeres do mundo ele não vai receber esse tipo de adoração e oração devemos buscar o Senhor com reverência alegria e com coração contrito e sincero e temente a Deus oremos a Deus mediante nossa obediência ou melhor honremos a Deus as nossas orações devem ser feitas com ações de graça confiança fé e lealdade uma vida de oração leva-nos a deleitar na experiência jubilosa do poder de Deus tememos e ficamos admirados ao contemplarmos sua majestade e santidade pois reconhecemos nossa incapacidade eu muitas vezes quando me ajoelho eu falo Senhor eu não sou digno eu sequer mereço estar na tua presença eu sou incapaz mas tu que és capaz me ensine me ajude perdoe as minhas faltas e as minhas fraquezas que são que são inúmeras porque nós não somos ninguém para entrarmos na presença dele mas precisamos dele temos que entrar com reverência e com santo temor na sua presença para que ele nos receba ele nos aceite na sua presença e o seu nome seja glorificado e exaltado pastor Fábio também deixa aqui uma observação devemos tomar cuidado com oração impositiva praticada pelas igrejas neopentecostais que querem colocar Deus contra a parede quem sou eu quem somos nós para colocar Deus na parede não o senhor tem até tal hora para resolver isso quem sou eu para falar isso com Deus sendo ele soberano criador de todas as coisas quem sou eu para entrar exigindo qualquer coisa então isso é um erro muito grande muito grave nós devemos entrar na presença dele com sinceridade com humildade pedindo a ele que tenha misericórdia da nossa vida se ele quiser fazer amém se ele não quiser fazer amém também louvado seja o senhor para sempre pastor Silma ele faz uma oração muito bonita e ele especifica isso nós estaremos aqui se o senhor quiser nos abençoar amém se o senhor não quiser também estaremos aqui na sua presença vamos continuar aqui na sua presença te adorando porque aqui é o melhor lugar para nós nos encontrarmos na presença dele e o senhor não despede ninguém vazio essa é a coisa boa do nosso Deus você vai entrar na presença dele com certeza você vai sair diferente ele não despede ninguém vazio simplicidade é o terceiro tópico a oração do pai nosso é o modelo perfeito da simplicidade e sinceridade da petição do senhor jesus ali entendemos também que o exemplo deixado é um sentido de que podemos e devemos cumprir portanto não é opcional né o senhor jesus fala ali inclusive no num dos versículos desse mesmo capítulo que nós estamos lendo ele fala inclusive sobre a oferta se você vir ofertar e você chegar diante do altar com a sua oferta e você lembrar que tem uma causa para resolver deixa a sua oferta ali vai resolver a sua causa vai pedir perdão para quem é de direito volta e apresenta a sua oferta como diz o nosso pastor a salva recebe a contabilidade registra agora será que chega no céu será que Deus recebe porque ele conhece ele estava olhando né no gasofilácio ali os que ofertavam ele viu aquela pobre viúva que chega para ofertar ela não tinha muito mais do que ela podia ofertar era só mesmo aquelas duas moedas pequenas moedas né e ela traz diante do senhor mas o senhor conhece o coração ele sabia da sinceridade dela ele sabia que muitos colocariam quantidades grandes mas ela colocou exatamente aquilo que estava no coração como é que está o teu coração nesta noite como é que você tem se apresentado diante de Deus humildemente pedindo a ele a sua graça e a sua misericórdia ou você não tem entrado na presença dele com essa humildade humildade é o de número quatro tema de número quatro dá-nos mais humildade senhor a sábia atitude de Jesus em não deixar seduzir-se pela fama era retirar-se na hora certa ele sabia muito bem quando a coisa começava a complicar ali a turma já queria botar ele já no trono não é chegada a minha hora ainda ele saia devagarzinho e sempre tinha uns que ele levava com ele vamos comigo vamos orar orar de novo orar de novo é necessário mas nenhuma hora você conseguiu velar comigo nenhuma hora ele falou isso para os seus discípulos João 5 e 30 eu nada posso fazer de mim mesmo o senhor Jesus falando através de João da mesma forma que ouço julgo meu juízo é justo porque não procura minha própria vontade e sim a daquele que me enviou se eu testifico a respeito de mim mesmo o meu testemunho não é verdadeiro ele estava falando do pai falando daquele que havia o enviado tamanha humildade do senhor nosso Deus o senhor Jesus ele realmente era humilde como disse lá no em Mateus no capítulo 11 versículo 28 e 29 aprende de mim que sou manso e humilde de coração será que algum de nós teria coragem de falar isso? aprende de mim aprenda comigo será que nós temos alguma coisa para ensinar? Jesus tinha e ele ensinava com excelência tanto é que ele deixou registrado isso e nós lemos sempre vez por outra nós estamos lendo esse tema vinde a mim os que está descansados e oprimidos e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave o meu fardo é leve é ele que falou isso foi o senhor Jesus que falou isso a nossa missão hoje é buscar o senhor incansavelmente para estarmos cheios do espírito santo de Deus assim desfrutaremos o querer e o realizar do nosso mestre na vida a palavra revela que se fizermos tudo que ele nos recomendou pediremos tudo em nome dele será feito aqui tem mais outra coisa muito interessante está registrado lá também em São João se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiseres e vos será feito como é que é isso pastor como é que é esse tema como é que eu posso receber tudo de Deus é só cumprir exatamente essa palavra que ele deixou registrada através de João se vós estiveres em mim nós estamos nele e as minhas palavras estiverem em vós as palavras dele estão em nós nós podemos conjugar essa oração que nós lemos agora há pouco na íntegra sem tipo é é não sei será é veja bem né todavia entretanto será que nós conseguimos orar essa oração simples que Jesus fez esse ensinamento simples porque Jesus era humilde e simples só que ele deixou essa oração para nós e essa oração aperta essa oração aperta que essa coisa realmente não está sincronizada a oração não sobe aí é outro problema a oração não sobe ela vai até o teto aqui e vai ficar por aqui porque eu não estou obedecendo a palavra na íntegra se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós a palavra dele está em nós nós estamos seguindo ela realmente como precisa então nós podemos entrar na presença dele e consequentemente a palavra dele vai se cumprir na minha vida e na tua vida agora se ela não cumprir nós temos que revisar o quadro alguma coisa está fora do lugar está faltando alguma coisa tem algum detalhe aí que eu estou devendo eu tenho que revisar isso aí para poder entrar na presença dele e sair da presença dele alegre regozijante porque eu fui bem recebido na presença dele ele apresentou a minha bênção que eu precisava ainda mais do que eu precisava que a bênção sobeja né malaquias registra muito bem isso que ele vai fazer com que haja em abundância abundância é uma medida além do que você realmente precisa é algo que realmente vai sobejar quem sabe você vai poder distribuir com mais alguém isso é abundância eu tenho estou farto assim como Davi ofertou para o templo do que eu tenho eu dou para o senhor eu tenho demais imagina eu tenho ouro demais então eu vou separar isso para o meu Deus para a obra da casa do senhor nosso Deus será que eu e você temos esse tipo de atitude que Davi tinha de se apresentar diante do senhor e ter em abundância porque Davi conforme o texto bíblico nos relata ele era amigo de Deus era um homem segundo o coração de Deus eu e você somos esse homem quem sabe hoje em pleno século 21 o homem segundo o coração de Deus outro homem que era amigo de Deus inclusive eu estava meditando nisso esses dias Abraão como é que Deus desce da sua glória e vem falar com o mortal Abraão sobre um plano de destruição de uma cidade e ainda dá Abraão oportunidade de contestar a sua decisão mas senhor me permita se tiver tantos o senhor por amor esses tantos vai destruir não Abraão por amor desses tantos não e Abraão vai né os irmãos conhecem bem o texto até chegar em dez pessoas e não tinha dez justos não tinha dez justos mas Deus desce da sua glória e vem falar com seu amigo Abraão que eu e você nesta noite possamos ter essa intimidade com ele que ele também revele a sua glória a minha a você através da oração que ele possa revelar a minha a você os seus planos o meu plano para a tua vida é por este caminho não siga nenhum passo a mais nenhum a menos espera no meu tempo que a bênção vai chegar a vitória vai chegar eu sei que Deus está falando conosco nesta noite muitas vezes nós nos apressamos em querer receber mas ele tem o tempo certo ele tem a hora certa o momento certo de entregar a bênção a cada um de nós a cada um de nós João 14 tudo quanto pedir dizem meu nome isso farei a fim de que o pai seja glorificado no filho se me pedir alguma coisa em meu nome eu o farei se me amais guardareis os meus mandamentos e eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco o espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós é o espírito da verdade é o espírito santo que está conosco ele habita conosco ele está conosco ele está entre nós poder do filho João 1 e 12 mas a todos quantos o receberam aos que creem no seu nome deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus o Senhor Jesus Cristo nos advertiu contra o uso das repetições na oração versículo 7 algumas pessoas inconscientemente repetem nomes para a divindade diversas vezes na oração pública até que ela se torne incômoda isso é uma repetição desnecessária pastor Fábio coloca isso aqui eu achei bastante interessante porque é uma observação Jesus deixou um exemplo para nós como orar e muitas vezes as pessoas entram e ficam dando assim uma série de títulos e dá toda aquela volta e a volta e a volta e as vezes as pessoas que estão em volta acabam se incomodando com tanta volta que a pessoa dá vamos ser mais objetivos na nossa oração na nossa adoração ao Senhor nosso Deus a gente não precisa dizer assim como algumas pessoas diziam graças te dou Senhor porque o Senhor me ouve eu não sou como esse quem que estava orando dessa forma Jesus fala já recebeu seu galardão eram os fariseus os hipócritas e aquele o homem estava ali batendo no peito ele mal podia levantar a cabeça batendo no peito e dizendo tem misericórdia de mim Deus que eu sou pecador tenha misericórdia de mim que nós possamos fazer a nossa oração de formas que o nome do Senhor seja louvado e exaltado nosso Pai Celestial sabe que estamos falando com Ele e sabe que estamos pedindo o que precisamos portanto não precisamos ficar repetindo nas nossas petições tragamos nosso entendimento a uma relação de filho pois Ele é o nosso Pai santos como Ele é Ele espera através do nosso relacionamento com Ele que nos aproximemos cada vez mais em santidade Ele é santo nós precisamos entrar na sua presença com santidade nosso Deus é benéfico todo poderoso e acima de tudo santo e almeja que os filhos também sejam santos como Ele é portanto é necessário entender a importância de vivermos em oração e começar a priorizar o nosso devocional diário permita Senhor que o teu nome seja santificado através da minha vida hoje à medida que eu sendo portador do nome de Cristo viva a vida de maneira semelhante a dele pastor Fábio deixou registrado aqui 1 Pedro 1 e 15 como filhos da obediência não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância pelo contrário segundo é santo aquele que vos chamou tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento porque escrito está sede santos porque eu sou santo Ele espera que pratiquemos a obediência aqui pois o céu glorifica Deus através da prática dos seus filhos venha o teu reino nós já estamos caminhando para o final está lá registrado na oração que nós iniciamos o Senhor Jesus nos comunicou as verdades do reino quando entendemos e procuramos viver na dependência do Pai expressamos a necessidade da misericórdia da graça e exercendo esses aspectos estaremos vivenciando o reino de Deus aqui na terra venha a nós o teu reino foi o que ele disse na oração quando ensinava os seus discípulos Salmo 25 e 6 lembra-te Senhor das tuas misericórdias e das tuas das tuas bondades que são desde a eternidade Lucas 22 e 42 ainda registra Pai Pai se queres afasta de mim este cálice contudo não seja feita a minha vontade mas a tua foi oração de Jesus lá no Getsemane quando clamava ao Pai ele pede e infelizmente o Pai quase que não ouve aquela oração você precisa passar pelo Calvário não tem como você não passar o plano da salvação está nas tuas mãos então Jesus entende no silêncio do Pai que era necessário seguir até o Gólgata e eu e você muitas vezes queremos a resposta imediata o Pai não respondeu Jesus o Filho imagina eu e você tem coisa que nós vamos ter que esperar não tem jeito clamar sim pedir sim desistir nunca esperar nele na vontade dele soberana que no tempo certo a vitória vai chegar a porta vai abrir a porta vai abrir e a que precisa fechar também vai ser fechada não feche a porta antes da hora e não tente arrombar a porta espere no Senhor na hora certa ele vai entrar com a providência e vai trazer a solução gratidão e compartilhamento o pão nosso frisamos novamente que a nossa gratidão faz com que novas conquistas cheguem quando entendemos e exercemos a gratidão a nossa escala de valores temos certeza que tudo será realizado conforme todos os planos de Deus lembrando que a primazia é Deus eu e meu próximo dessa forma o resultado será a provisão em todo o tempo da parte do Senhor sobre nossa vida podemos dizer que os filhos de Deus exercem no aspecto coletivo o dever de orar sem cessar sendo assim a provisão será para todos os irmãos lembram muito bem que o maná era todo dia não faltou maná todo dia porque Deus é fiel ele prometeu ninguém morreu de fome no deserto e não vai ser você que vai passar necessidade no deserto também não quem sabe um dia de aflição mas morrer no deserto não o deserto foi feito por um período de tempo apenas eu não sei porque eu estou entrando nesse assunto mas Deus sabe quem sabe você está passando por um estreito mas continua fiel continua clamando continua buscando porque ele está ouvindo ele está vendo a sua aflição e não vai faltar o maná o maná vai continuar caindo o maná vai continuar descendo as cordonizes também vão chegar vai ter o tempo delas continue sendo fiel que Deus permanece fiel perdão e livramento perdoe-nos e nos ajude a perdoar aqui está de novo pastor Fábio cutucando nessa mesma ferida perdão e livramento é muito sério irmãos é muito sério esse ato do perdão e o crente precisa exercer precisa saber perdoar pastor mas o senhor não tem ideia do que essa pessoa me fez olha ideia não tem mesmo não assim como Jesus foi naquela cruz e perdoou a todos inclusive os malfeitores pensa naqueles soldados com aquela raiva toda batendo nele e ele fala pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem como é que eu e você agiríamos numa situação assim não parecida vamos dizer um décimo dessa aflição de Jesus como é que eu e você reagiríamos falaríamos da mesma forma perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo ou a gente me paga infeliz assim que eu sair daqui você me paga como é que nós temos reagido vamos perdoar vamos perdoar a partir de hoje para que as nossas orações sejam ouvidas para que quem sabe aquela benção que você está esperando faz tanto tempo não chegou ainda porque está faltando perdoar eu não sei se aqui ou se além libero o perdão pastor mas foi ele que me feriu perdoe libere o perdão libere o perdão mande um zap zap crie coragem peça ao Espírito Santo de Deus ele vai te ajudar a entrar nesse estreito e você vai conseguir vencer porque a sua oração não está sendo respondida porque está faltando alguma coisa quem sabe o perdão quem sabe do esposo da esposa do filho de uma filha de uma nora quem sabe da sogra quem sabe do sogro precisa liberar o perdão libere libere o perdão para que a tua oração rompa os tetos que tiver que passar e chegue até onde precisa chegar e Deus mande a resposta em seu favor perdoe libere perdão ao ofender alguém ou magoar não estamos refletindo a imagem de Deus em nossa vida somente agrada ao Senhor Jesus aquele que cumpre seus mandamentos cuidando ajudando fortalecendo e agindo na direção do outro para o bem só assim as nossas orações serão atendidas eu já falei aqui inclusive sobre a oferta quando você traz ao altar Mateus 5 23 e 24 você pode ler depois em casa o meu tempo já venceu e já acabou você conclua depois a leitura desse tema bastante propício na sua casa pedindo ajuda e a misericórdia do Senhor sobre a tua vida a intimidade lá na conclusão nos faz ter comunhão e desejo de ver a vontade de Deus cumprida acima da nossa este é o sinal de que estamos colocando Deus no centro de todas as coisas e principalmente na direção da nossa vida com isso temos a certeza ou a grande certeza de que a nossa vida será transformada em louvor ao invés de murmuração assim seremos capacitados a compreender todos os planos de Deus para as nossas vidas quantos podem dizer amém? mas sua cabeça fecha os seus olhos pai em nome de Jesus nós estamos na tua presença Senhor temos acabado de ministrar a tua palavra aos nossos corações o Senhor sabe ó pai da dificuldade que nós temos muitas vezes de falar diretamente contigo da nossa sinceridade do mais profundo do nosso coração mas o Senhor que sonda o Senhor que conhece ó pai o nosso ser como disse o salmista no salmo 139 ainda no ventre o Senhor nos entreteceste ó pai o Senhor criou os nossos ossos o Senhor que sabe de todas as coisas ajuda-nos Senhor e perdoa-nos por não sermos tão simples e humildes na tua presença ajuda-nos a perdoar ó Deus aquele que nos tem ofendido grande pai para que assim as nossas orações não sofram barreira para entrar diante de ti continua conosco ajuda-nos e dá-nos da tua graça e para sempre te daremos a honra a glória e o louvor no precioso nome de Jesus que vive e reina para sempre amém